Então o formulário, se você quer morar na França há mais de três meses, eles já pressupõem que você vai ter que falar francês. Tipo, você quer ficar lá na França há mais de três meses, é claro que você tem que pelo menos se interessar com o francês. Então o formulário é apenas em francês. Aqui na organização do site já fica muito claro que eles esperam que você fale francês. Vamos aqui aos vistos. Então você chegou aqui e você quer estudar ou morar ou casar com o francês. Como é que você faz para ir para a França? Então a gente tem a questão dos vistos ou ir para a França. Vou apertar em Aller en France, que significa ir para a França. E aqui ele tem explicadinho, vistos. Aller en France. Etudier en France. Investir en France. Ou importation et transits d'animaux en France. A gente tem três características mais importantes para ir para a França. Estudar na França. Investir na França. Ou importar e fazer trânsito de animais entre a França e o Brasil. Isso provavelmente tem a ver também com concursos. Por exemplo, corrida a cavalo. Essas coisas assim também. E também levar animais. Sei lá para quê. E aí também tem uma parte. Découvrir la France. Voici la France. Feuillez images de France. Sembole de la France. Espèce de jeunesse. Então tem uma apresentação. Você consegue cair no mapa da França. Por exemplo, carte de France dynamique. Mas enfim, tem umas explicações sobre a França. Mas eu quero o meu visto. Visa. Em francês, visto se diz visa. E aí a gente tem aqui. Liste de document et formulaire. Importante que você vai preencher uma papelada. Se você quer ir para a França, por mais de 90 dias, você obrigatoriamente vai preencher uma papelada. Tá? Que papelada é essa? Você vai ter que escolher aqui, segundo caso a caso. Se você for para Guiana, aí vai ser diferente, tá? Mas eu vou entrar aqui para a France metropolitaine. Então, a primeira coisa é eu aprender a ler as informações. Porque às vezes vocês querem passar por cima. É claro que tem aqui português, se você quiser mudar para português. Mas vocês estão querendo aprender francês, né? Então vamos ler aqui. Importante. Se a durée de seu trabalho é inferior ou igual a 90 dias, nós vos invitamos a remplir o formulário de demanda de visa court-séjour Schengen, que é que seja o motivo de seu trabalho em França. Já explique. Se a durée de seu trabalho é superior a 80 dias, nós vos invitamos a remplir o formulário de demanda de visa long-séjour, qual que seja o motivo de seu trabalho em França. Então, aqui é uma explicação. Você vai para a França por uma duração, uma durée. Sejur é uma estadia inferior ou igual a 80 dias. Por quê? Existe esse acordo de Schengen, que é um acordo que permite que os franceses fiquem aqui no Brasil e que os brasileiros fiquem na França por um período até 90 dias, tá? Você pode ficar até 90 dias. O visto para turismo até 90 dias é um visto muito simples de você ter, tá? E eles pedem para você remplir o formulário, preencher um formulário, mas é um formulário extremamente simples. O visto superior, igual ou superior, na verdade superior a 90 dias, que é trovar um jour, aí já é mais complexo. O que você tem aqui, ó? Lista de documento. Aqui você encontra, todos esses são links, são de liã. E você consegue apertar em um deles, segundo a sua necessidade. A gente tem o primeiro, Então, é um visto cuja estadia é inferior ou igual a 90 dias. Se você vai ficar até 90 dias, você vai vir aqui e vai olhar esses tipos de visto aqui. A gente tem vários tipos de visto diferentes para ir por até 90 dias. Eu vou ler aqui, eu não vou abrir todos esses, porque cada um desses vai apresentar a documentação que você teria que apresentar, Mas isso eu vou deixar você com a sua curiosidade, né? Curiosidade é uma das ferramentas mais poderosas para o aprendizado de qualquer coisa, então você vai olhar depois. Le visé du cours se jour. Ó, isso, essa parte aqui vai se repetir. E aí meio que o final é que muda, né? Chercheur scientifique. O que que é Chercheur scientifique? Um pesquisador. Digamos que aqui tem um pesquisador que está pesquisando vacina. E ele vai à França a trabalho. Mas é por menos de 90 dias, ou até 90 dias. É legal que ele preencha explicando o que ele está indo fazer lá. Então, visé du cours se jour. Visé du cours se jour. Cours se jour. Estadia curta. Visto de estadia curta, Chercheur scientifique. Pesquisador científico. Le visé du cours se jour. De Rome, c'est Tom. Que raios é isso? Departement. Então, vamos lá. De Rome e de Tom são os departamentos da França e os territórios franceses fora da França metropolitaine. Se a gente olhar o mapa da França, depois eu mostro para vocês, você vê que a França é aquilo que a gente conhece lá na Europa, aquele hexágono, um hexágono, mas tem, por exemplo, aqui pertinho da gente, a Guiana francesa. Tem ilhas no Pacífico. Tem diversos lugares fora da Europa que são França, é território francês. Então, é um documento diferente. Se você quer ir para a Guiana, para a Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, La Polinesia Française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, todos esses lugares que são território francês, você vai precisar de um visto diferente. É esse aqui que você vai clicar aqui. Então, você vai passar um concurso lá na França, você vai prestar uma prova na França. Religião, para religiosos, né? Então, para estudantes de concursos, para estudantes religiosos, estudantes não, para religiosos, uma freira, um padre, um pastor, uma pastora, alguém que vá, um rabino, o que quer que seja, né? Alguém de qualquer religião, mas que vai a cargo de sua religião. A sua igreja te mandou para a França, a serviço religioso. Você vai preencher esse documento aqui. Le Visat de Corségor Touristique. Esse é o mais usado. A maior parte de vocês vão preencher este aqui. Agora, por exemplo, se você é como meu marido, Paulo, que é casado comigo, eu sou francesa, a gente vai para a França, eu vou preencher este aqui para ele, olha. Le Visat de Corségor Touristique. com o João de Francês. Ele é casado com uma francesa, mas ele não é francês, então ele vai preencher este documento. Le Visat de Corségor Transit Aeroportuère. Ah, eu só vou passar pela França. Estou fazendo uma viagem por vários lugares e eu nem vou dormir na França, só vou passar. Aí você vai preencher esse. Le Visat de Corségor Touristique por Membros de Família União Europeia, ou EEE, ou Suisse. Então, se você é... Seu marido é suíço, é de alguém que não é da França, mas é membro da União Europeia, ou da Europa Estendida, ou da Suíça, né? Eu nem lembro o que é... Mas, enfim. Se você é casado com alguém, ou filho de alguém, que é dessa nacionalidade, de alguma dessas nacionalidades, você vai preencher este documento aqui. E o último de Corségor é esse aqui. Le Visat de Corségor pour Demand d'établissement de Membres de Família. Então, você está indo por pouco tempo, mas para pedir para ficar muito tempo. Do tipo, você vai casar, você tem um filho que mora lá, etc. Você vai preencher este aqui. Então, são documentos diferentes. Os mais usados, né? Ou o mais usado é esse aqui, Touristique. Mas e se eu quiser morar na França? Se eu quiser passar mais do que três meses na França? O que é que eu faço? Você vai ter que vir preencher um desses outros documentos e você vai ter que pedir o visto para o consulado, tá? E a gente tem vários documentos aqui e vários formulários. Olha, importante também. Formular Corségor. Se você chegando lá na França, você vai ter que ter um desses daqui preenchido. Aqui está em português, espanhol, francês e inglês, né? Preenche em francês, né? Para ir treinando o seu francês. Então, isso aqui é só explicando que você vai ficar até três meses. Beleza. Se você não preencher isso no avião, eles vão te dar um papelzinho para preencher de qualquer jeito, tá? Mas, se você for por mais tempo, vamos ver quais são as possibilidades. Agora, a gente vai falar de non-sejour. É estadia longa. Chercher certifique. Para pesquisador ou alguém que trabalha na área das ciências. Pour rancor, j'ai un francês. Você é casado com o francês e vai ficar por mais do que 90 dias na França. Você vai preencher esse documento. Le visage de non-sejour étudiant. Você vai estudar na França. Você vai preencher esse aqui. Le visage de non-sejour étudiant. Boursier, bolsista. Existe uma diferença. Você está indo e os seus pais vão bancar ou você vai bancar os seus estudos ou você ganhou uma bolsa. Boursier é bolsista, tá? Bourse com E no final. Apenas o E seria a bolsa de estudos. Então, você vai preencher esse. Le visage de non-sejour étudiant. Au pair. Você vai dividir o seu tempo entre estudar e cuidar de uma criança em uma casa de família. É um tipo de visto diferente. Aqui. Le visage de non-sejour étudiant. Le visage de non-sejour étudiant. Olha que oportunidade. Você pode ir aprimorar o seu francês lá na França. Não quero fazer faculdade nem nada. E aqui não importa nem a sua idade, sabia? Você pode ir com 80 anos, com 15 anos, com a idade que você quiser. Agora, se você for menor de idade e a sua família quiser ir com você, ela vai ter que preencher esse aqui, ó. Le visage de non-sejour famille accompagnante d'étudiant. Então, é um estudante que os pais vão ficar mais do que três meses por lá. Le visage de non-sejour étudiant pour minor, scolarisé, voyage, organizé par desinstitutions. Tipo intercâmbio. Então, você vai fazer um intercâmbio na França se você é menor de idade, é esse aqui que você vai fazer. Le visage de non-sejour étudiant stagiaire sous convenção de stagiaire. Então, você é um estudante que conseguiu um stagio na França. Você vai preencher esse? Le visage de non-sejour pour religião. Você é um religioso, ou religiosa, e a sua igreja, a sua congregação, vai mandar você por mais de três meses pra lá? É esse documento. Visage de non-sejour visiteur. Então, não, só quero ficar lá mais de três meses. Será que é possível? Você vai preencher esse aqui. Visiteur tax. Aqui, tax, lembra que é a união estável? Então, se você assinou a união estável com um francês ou uma francesa, você pode ficar mais de três meses na França. É permitido. No entanto, você não vai poder trabalhar, por exemplo, por um ano. Acho que é um ano. Depois, você pode começar a trabalhar. Visage de non-sejour ascendant étranger à charge d'un français ou de son conjoint. Então, assim, digamos que você seja francês, ou seu marido seja francês, ou sua esposa seja francesa. E você precisa cuidar dos pais dele. Ou dos seus pais. No meu caso, por exemplo, meu pai é brasileiro. Se eu morasse na França e eu fosse responsável pelo meu pai, ele poderia morar na França comigo. Eu teria que preencher esses daqui. E aí, se eu não sou responsável dele, por exemplo, como é hoje em dia. Meu irmão mora na França e meu pai, que é brasileiro, nosso pai, mora aqui no Brasil. E se meu irmão quiser que ele vá passar mais de três meses, ele vai ter que ajudar meu pai a preencher este documento aqui. Ok? E aí, temos os formulaires. Então, também teremos os formulários, né? Formulaires de demande de visa à l'unse jour uniquement à versão française. E aqui começa o negócio. Se você quer estudar na França ou morar na França, ó, você viu que aqui eles tinham os formulários em várias línguas, inclusive em português? Aqui não. Então, o formulário, se você quer morar na França mais de três meses, eles já pressupõem que você vai ter que falar francês. Tipo, você quer ficar lá na França mais de três meses? É claro que você tem que pelo menos se interessar pelo francês. Então, o formulário é apenas em francês. E aí, tem aqui Aide à traduction de formulaires de demande. Então, eles têm uma ajuda como que você traduz o formulário. Mas é claro, e aqui na organização do site, já fica muito claro que eles esperam que você fale francês. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um qualquer que eu deixei aqui aberto, eu estava dando aula para os meus alunos e eu tinha deixado aberto aqui um desses documentos para vocês conseguirem visualizar. Ok? Ó, eu peguei este documento aqui, nem lembro qual que era. Demande de visa a long séjour, então, mais de 90 dias. Por ascendant étranger, non achato d'un français. Aliás, eu apertei perfeito, que é o do meu pai. É o que eu preciso pesquisar mesmo e a gente vai pesquisar juntos. O que é interessante? Você baixar o documento e você ler o documento com atenção. Eu fiz esse exercício agora com os ativadores, que são os meus alunos. Ok? Ó, eu vou dar só uma olhadinha aqui com vocês, só para vocês entenderem como que funciona este documento. Consulado General de França-Saint-Paulo, mise à jour, foi atualizado. E aqui a data de atualização. O que é o documento? Demande de visa a long séjour, trará. La prise de rendez-vous doit être faite sur le site. Então, já no próprio PDF tem todas as informações. Prise de rendez-vous, lembra que a gente viu que é pegar um horário, marcar um horário? Você tem que marcar um horário para você fazer isso. Então, você vai apertar aqui e vai marcar um horário. Frais de dossier. Qual que é o custo desse documento? Só de você enviar um documento, você vai ter que pagar R$ 49,99. Você não sabe se você vai ser aprovado ou não, mas para você enviar o documento, você vai pagar. La comparution personnelle est obligatoire lors du depôr do dossier. Então, na hora que você vai entregar o seu arquivo, sua pasta, com todas as informações, você tem que ir pessoalmente e pagar os R$ 99. R$ 99. La présentation formulaire completamente rempli cópia de documento faltando. Com qualquer coisa faltando, você não vai ter o seu visto. O seu visto será negado. Refus de visa. Não é que eles vão mandar para você assim, bonitinho. Ai, mande de novo, por favor. Não vão fazer isso, tá? E aqui, lista de documento a présenter originaux plus fotocopie en format A4. Então, aqui, eles estão pedindo os originais mais a cópia. Então, não adianta você perguntar tem que mandar a cópia também? Tem que mandar a cópia também no formato A4. Não adianta recortar. Vamos lá. Vamos olhar rapidamente o que é que precisa mandar. Informulário de demande visalão sejou de mão rempli daté e signé. Você vai entregar um formulário preenchido de mão rempli corretamente preenchido, devidamente preenchido de ter signé com data e assinatura. Passport emilha a mais de 10 anos e iam ao mínimo 3 mois de valididade para a fim do sejur prevu em França e avec ao mínimo 2 pages de visa libre plus fotocopie de 3 primeiras pages. Lembra que você precisa mandar o documento original. Então, você vai ter que colocar o seu passaporte lá e ele está especificando o passaporte precisa ter no mínimo 10 anos, precisa ficar válido até 3 meses depois que você está prevendo de ir embora, etc. Deu fotografie d'identité interessante format 3,5 4,5 que é o formato oficial francês a minha estava por aqui e sumiu agora que é um pouquinho maior do que a nossa 3x4 está vendo? Aqui, achei a nossa 3x4 e a da França é 3,5x4,5 então, meio centímetro a mais em cada lado ela é um pouquinho maior uma e a outra está vendo? um pouquinho maior então, você precisa de duas 100 dates de pré em couleur sur fond blanc le fond coloré n'est pas accepté precisa ser fond branco e a minha aqui era para o meu passaporte que era fond cinza acto de naissance e ou de mariage você precisa de uma certidão acto é a certidão acto de naissance e ou de mariage justificativo de domicile ao Brésil a votre nom então, um comprovant de residência em francês a gente chama de justificativo de domicile se l'ascendant é agir de menos de 65 anos ele devra apresentar uma declaração de engajamento de não exercer nenhuma atividade profissional na França então, se o seu pai sua mãe o seu ascendente poderia ser a avó também tiver menos de 65 anos ele tem que fazer um documento falando que ele não vai trabalhar naquele lugar ok então, uma carta olha como você precisa falar francês uma carta explicando porque você vai morar na França e isso, em quase todos eles, vai exigir justificativo relativo ao lien familial entre o ascendente e o descendente copia integral do acto de naissance do descendente livre de família então, todos os documentos que comprovem a filiação de fato justificativo olha lá se você casou com um francês ou com uma francesa e você quer que os seus pais vão morar na França ou ficar mais de três meses na França você vai precisar de provar que a pessoa com quem você é casado é francês informação sobre as condições de logement de ascendente durante seu séjour na França letra do descendente justificativa de domicile então, você vai precisar de uma carta para que ele vai ficar na sua casa justificativa de uma cobertura médica para que você tenha um seguro de saúde e de um rapatriement internacional couvrindo todo o território Schengen e de um montão de 30 mil euros para a durée total do séjour então, você pode ter cobertura já até 30 mil euros para os estrangeiros residentes no território brasileiro RNE ou visa ou de valididade ah, digamos que eu quero fazer isso com meu pai eu preciso provar que eu moro aqui no Brasil tá? em um delay de três meses a partir da data de entrada na França a pessoa que deve se render à direção territoria da UFII competente para seu departamento de residência e aí ele precisa se registrar de mostrar que ele está morando naquele lugar bom, minha gente eu sei que é muita informação não é? 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 é?